Ai, deixa eu olhar no Lash, que eu tenho que entregar um negócio pra ele, que eu preciso devendo... Nossa, mas... Predict? Você tava indo a sua casa agora. Como assim? É, porque... Lembra que dois meses atrás eu tinha que dar presente pra você de aniversário? Ai, pode levar um presente, por favor? Veio, veio finalmente os Estados Unidos, eu cumpri pra você. Foi encomenda, viu? Demorou chegar. Ah, pra me entregar é um... Ah, foi ele com o botão? Não, se está básico é melhor. Ah, foi ele com o botão? Isso aqui acho que é capaz de quebrar o chão. Calma que eu preconceito com quem tem telefone com o botão. Ah, foi ele com o botão? Você já viu, foi ele com o botão? Eu vou acessar a base. Tá, a gente já vai, liga. Então, deixa eu voltar aqui, que eu tava... Ué, parou de respirar, agora voltou. O que que foi? Consegui, chequei. Ah, você tá aprendendo a correr. Aham. Ah, não, isso também. Aprendi hoje. O Estados Unidos foi capturado. Ah, não, não. Ah, não, não. Parece uma pessoa nova. Uma bruxa. Uma bruxa. Sim, uma bruxa aqui na vila. E não é a Mika. É uma bruxa nova. É a Pibs. Certeza. Também não é, você acredita? Não é essas bruxas? Não é também, nem eu também. Você pode me ajudar? Posso. Eu tô capturado. Depende. É uma bruxa maluca. Você vai usar mais iPhone de botão? Você vai usar mais iPhone de botão? Ah, não sei. Você usa aquele iPhone com botão? É, você vai ter que usar mais iPhone de botão. Ai, tá bom. iPhone com... Nossa, eu me dou 4 ainda em 2007. Agora eu te ajudo, amigo. Vamos. O que aconteceu? Ele foi raptado? Você viu pra onde ele foi? Sim, sim, sim. Foi pra casa da Mika. Estão te descobrindo o que é a bruxa, né? Não é. Não, não, não. Ué, você acabou de falar que foi pra casa da Mika? Não, não. É perto da casa dela. É perto da casa dela. Ah, foi para a direção da casa da Mika. Isso, exatamente. Fecha a porta. Fecha o portão, por favor. Ai, mas de novo com esse trem. Por favor, ó. Fica parado, tá? Ué, meu filho. O que tá acontecendo nesse condomínio aqui... Marceler! Você não sabe o que pode ser soltado em qualquer momento. Pouco tava de volta com aquela sirena. Uiu! 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 Vambora, acelera! Acelera muito! Acelera muito! Acelera muito! Acabou a gasolina. Não tem ponto de gasolina na cidade ainda. Vambora. Será que você tá morrendo naquela mansão ali? Tem esse cara que tem gasolina? Tá mentirando, né? Alex, eu te falei desse desabatamento que você fez aqui. Eita! Desabatamento que você fez aqui, ó. Eita! Tá roubado aqui, amigo. Espera lá, vai devagar. Ali, 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 ali! Volte, volte, volte ali, ali! Olha lá, ali, ali, ali! Ah, tá, 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 tá. Vim, vim, vim. Eita! Eita! Meu cabelo! Pode estacionar aqui. Aí, aí, aí! Para, para, para! Você vai quebrar a casa dela? Calma, não só roda igual tu não, barbelo. Aí tu sai pelo capô. Ah, é? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ixi! O Stanzinho vem cagar aqui. Vejo, vejo, vejo! Então, ela, 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 ela. Ué, o Stan é a bruxa? Não. A bruxa lá dentro ali. Você que falou ela? Oi! Não, o Stanzinho tá ali. Ela foi capturada. Calaram o Stan. Cuidado. Amiga, foi raptado. Colocaram na boca dele. Tampou a boca dele. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Você também. Eu vou te salvar, amigo. Pode ficar tranquilo. Deboce, vai lá. Eu vou te dar até só a lente de volta pra você ficar com a cor e bonitinho. Que que foi? Nada, não. Aliás, você vai ficar tão bravo se comigo também não. Não foi o capitão, não. A calçada, a calçada é devolvido ao oxigênio. Mas, então, amigo. Temos um grande problema. Alô! Ué! Ui! Que que vocês querem? Como é que abre a porta? Ixi! Que foi? Uma porta madeira? Solta nossa amiga agora, essa bruxa! Literalmente! Alex, geralmente quando você quer salvar alguém, não é assim que você aborda as pessoas. Ué! Tô chamando de lá mesmo, bruxa! Ué! Oxe! É... Ah, peraí! Você fala... Alô! Que que foi? Desculpa aí! Amiga! Devolvamos nosso amigo! Ah, agora ofendi, né? Ofendi, né? Ofendi, né? Hã? Desculpa a petulância do meu amigo. Ele não tem a menor educação. Moça, então, temos um grande problema. É porque... Ah... Eu não sei se você é nova aqui no condomínio. É... É ilegal raptar as pessoas. A gente veio aqui pedir pacificadamente pra você devolver o nosso amigo Stan. É um pescoçudo. Pacificadamente? É... Então... Pacificamente! Tá tudo bem agora? Eu vi ele e tal... É... Ele tá na torre... Na sua torre presa. É... Inclusive... Como é que você colocou ele na torre? Você não tem como subir na torre. Tem como subir? Eita! Alex tá barrado. Vambora! Apreteçarei! 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 Apretei! O negócio que deu, né? É você, né? O que aí? É lá! A sequência do nosso amigo no meio da festa do chá. Ela não tem nem respeito de forma da própria festa do chá. Vamos! Aprete! Para, Alex! Tente... Seja mais natural. Como se... Olha, vocês podem entrar, vai! Pode entrar, pode entrar. Com licença. Como é que você fecha a porta? Convento? Oxigênio? De uma forma... De uma forma aí. Interessante. Aqui é o leiturinho de sopa. Toma aqui um bolinho. Hum... Olha, não recomendo. Talvez ele... As coisas... Não parece bem mal. Tem como você deixar meu amigo como ele nasceu? Ah, é bebê lindo, maravilhoso, fofinho. Bicho preguiço. Como assim? Ah, tá. Ele nasceu bicho preguiço. Ele combina mais que outra coisa. A evolução... Como é que eu tinha fone com botão, sabia? Eu trouxe lá de outro país para ele. Demorou dois meses para chegar. É? Nossa! É raro. Olha lá, essa aqui é raro. Raro? É fone com botão é raro. É raro. Só em países subdesenvolvidos. Com botão? Aham. É raro, né? O amigo de vocês está aqui em cima. E tipo assim... Como é que você sobe? Deixa eu sequestrar do ele. Ah, ele tá até fina para longe. Ah, para. Sobe nós. Fala bim, bim, bim. O lagar está todinho. Eita. Eita. Alex, tem um príncipe. Gente, é só dar um pulinho. 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 Está. Descansa, vou botar por causa do chá. Ai, 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 ai. Como é que está batendo com a mão barra? Como é que está batendo? Olha... Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Deixa eu puxar. Aliás... Aliás... Tá meio preso isso aqui. Eita. Vou tomar festa. Vou tomar o chá. Vou tomar o chá. Vou tomar o chá, Peck. Já vou tomar o chá. Eu devo admitir. Você é muito boa de nós. Ai, ai. Eu sei. Ficou bem amarrado. Parabéns. Devolve o nosso amigo. Tira essas cordas agora. Estou mandando. Um, dois. Então... É que meio que... Assim, eu preciso de alguém para ficar comigo, sabe? Ah, não. Ele não. E aí? Eu tinha achado ele na rua. Eu sempre entrei ele, mas não deu mais certo. A gente consegue arrumar o jeito. Tem um jeito mais passivo de fazer as coisas. Alex, dá uma foto e botou para ela. Ah, foi com o botão? Tá. Você baixa uma coisa chamada Tinder? Não. Não. Sem botão? Não. É sem botão. Não quero esse negócio criativo humano ridículo. Eita, bruxa antigo. Como é que é? É carta? Ah, pera. Você pode encontrar seu admirador secreto e mandar, sei lá, uma carta. Uma serenata na janela também é bom. Aqui, pronto, 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 pronto. Você quer melhor? Eu posso simplesmente enfeitiçar a pessoa que eu quiser. Não, isso aí não é legal, porque isso aí é algo falso. É claro que é. Não, eu acho isso certo. Mas, então, vamos negociar. Como que a gente vai conseguir libertar o nosso amigo aí? Olha, é que eu preciso de um namorado por causa de... Vai ter uma coisa de bruxas aí, eu preciso de um acompanhante. É uma coisa bem complicada. Então... Você gosta de amarelo? Não. O que que é isso? É rap? Eu meio que... Você consegue tirar pelo menos a coisa da boca dele? Não? Ah, tá bom. Vai, eu te amarro aí. Não, esquece que você me ama, que é muito agarela. Fala a coisa da boca. Aí, fala muito, fala muito. Então, pronto. Uma bruxa louca vai tirar aqui, sua boca. Eu vou te enfeitiçar, você nunca mais vai conseguir sair. Pronto. Ó, olha. Então, viu que eu tava assim... Eu vi ele no meio da rua, sequestrei ele. Aí eu pensei... Aí eu pensei assim... Ah, tá, ele vai te servir. Mas aí eu olhei pro pescoço dele, ele é gigante e quase não alcancei. Tive que voar pra poder alcançar ele. E aí cheguei perto, ele tem um bafo de onça. Você não tem uma vassoura, não? Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá e veja aí. Ih, é bafudo. Descoço, não passa uma listerine na boca. Parece que ele nunca escovou os dentes na vida. Que isso? Para de jogar, meu amigo. Eu sei que tem um pescoço muito grande. Eu sei que tem bafo. É trident. É trident. Ah, fala uma bruxa. Nossa, você acha que trident limpa os dentes aí? Que tá indo um bom caminho mesmo. Trident. Trident. Só faltava falar trident. Ah, que da hora. Oh, você tá vendendo. Eu preciso comprar uma dela. Eu já vi no Harry Potter. Essa aí é qual? Essa aí é bruxo? Não, não. Ah, meu Deus. Andou na vassoura, agora é bruxo. É. Não. Andou na onda. Pode ser faxineiro. É, eu posso ser... É verdade, eu posso ser faxinária. Mas que faxineiro que foi lá? Não sei. É, eu comecei com faxineiro e virei bruxo. Vamos resumir aqui logo. Devolve nosso amigo. Tô mandando agora. Eu não só vou devolver ele quando encontrar outra pessoa pra ser meu parceiro. Mas que você... Procura. Algumas vezes. O Alex. Alex, você pode escrever seus feitiços na testa dele. Incrível. Boa partida. Você pode escrever na bochechadeira. Você realmente tem uma utilidade. Você pode escrever na bochechadeira. O que você acha? É... É verdade. Viu? É a bochecha elástica. Fica muito descrever. A bochecha elástica. Vá. Devolve nossa amiga agora, vá. Vá. Tá bom. Desamarro. Vá. 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 Filho do céu. Adorei. Você quase me levou pro cemitério pro pessoal ali. Nossa. Ela quase me mandou pro cemitério pro pessoal que ela tinha. Não vai rolar. Eu sinto muito. Estã, eu acho que você vai ter que ficar preso aqui mesmo, entendeu? Eu sinto muito. É, porque, amigo. Olha, ela come... É você. Na janta. Peixe. E também, sabe o que? Sabe o que? Peixe também. E eu tenho barro. Amigo, o que acontece? Você, meu amigo, você é importante. Mas eu sou mais, então não vai rolar. Ai. Muito obrigado. Foi um prazer negociar com você, mas... O Alex. O Alex não. O acordo das partes não foi dado. Eu quero meu amigo. Tchau. Tchau. Você não vai conseguir sair daqui. E você sabe disso. Devolve. Não. Gui. Oi. Cadê tu? Cadê eu? Enfim, eu sou camuflado. Esqueceram de alguma coisa. Cadê eu? Cadê ele? Ele que é um bruxo e eu não tava sabendo. Cadê ele? Tá bom, vai. Eu não queria ter cabelo. Pronto. Isso aí é roubo. Roubo. Eu tenho magia, eu tenho que usar. Então, já que vocês dois ninguém se dispõem, eu vou escolher o que eu quiser. E vai ser você. Abre a porta daqui. Não. Sua bruxa. Maligra. Eu realmente sou uma bruxa. Não sou maligna. Não sou maligna. Como ousas parada. Abaixa o tom pra falar. Abaixa o tom pra falar do meu amor. O que que você falou comigo? Não quero. Abaixa o tom pra falar assim dela. Alva bruxa. Gente. Eu não chamo ela de bruxa. Ela é feiticeira. Sai. Ah, você é uma dinamica. Como é que você desceu aqui? Colocar o bumbum pra baixo não é fácil não, viu? Tá, agora solte meu amigo. Soma. Tá bom, eu vou soltar. Vai, pode soltar. Sai os dois. E pronto. Vai, vai. Isso. Vai os dois embora. Como vocês podem ir embora? Isso mesmo. Não voltarem. Só voltem pro nosso casamento agora. Ah, não. Oh bruxa. Oh bruxa, solta ele agora. Eu tô contando. Não. Oh bruxa, faz o seguinte. Acaba com ele. Vai, usa. Usa seus grandes poderes. Vai, vai, vai. Vai, vai. Rola ela, sua mulher. Eu posso mesmo. Enrola ela. Isso, Neymar. Acaba com ele, porque ele tá querendo atrapalhar o seu amor. Ai. Que bruxa. Que bruxa. Que bruxa. Que bruxa. Que bruxa. Pronto, viu? Era com isso que eu tava dizendo que ele separecia. Que que você tá fazendo encostando no caldeirão dela? Você tá maluco? Que? Tô roubando meu caldeirão? Tô achando que é o que? Oh, sua doida. Como que você vai e tá com o feitiço na minha cara pra feitiçar? Não é assim que conquista as pessoas, sabia? Ai, passou um efeito. É. Praticamente, acho que isso aqui é a fonte do poder dela. Me dai, me dai, esconderou. Não. Não. Não, esconderou. Não, esconderou. Eu não confio. Eu tenho mais poções. Ai. Eu ainda tenho poções. Ah, não. Isso aqui tava legal. Volta o em on, por favor. Ai, sensação horrível. Terrenorosa. Eu não sabe. Eu jurava que a sua versão original era peguiça. Era bicho-peguiça. Mas é burro. Era burro. Burro? É. Vou bater em você. Ô moça, faz o favor. Faz o favor de reverter. E on. E on. E on. E on. E on. E on. Ah, essa é o segredo. E on. 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 Então, ela estragou o carro, ela estragou o carro, ela engatou o carro, ela engatou o carro. Tchau, gente. Corre. Eita, mal burro, corre, meu filho, o burro é bom de acontecer. Vocês não vão fugir. Vai na casa da Mika, gente, bruxa não pode entrar na casa de bruxa, eita, cancela. Opa. Alex, deixa o bicho acontecer, Alex, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamo, burro, corre mais rápido, burro, bora, 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 bora. Tá até da gente ainda. Toma, bora, 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 bora. Vai, 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 chegando. Força, força, força. A janela não! A janela é caro! Eita bichinha! Por que você não correu assim? Isso é inútil! Correu só agora! Conseguimos! Conseguimos! É cada coisa que vocês arrumam! Abre a porta! Qual que é o problema de abrir a porta você tem mão? Não! Vem Alex! Tenta resolver o problema aqui! Vena de urubu! Vena de galinha! Tio Alex! Deu exagero! Deu exagero! Fui ela pra jogar bem disso pra gente! Me derruba meu cadeirão! Bota fogo nisso aqui! Me devolve! Sai daí seu abestado! Eu escondi um negócio! Sai daí! Leva seu cadeirão de volta e deixa a gente em paz! Resolvido o problema! E não descarte ele pro bumbum! Deixa ele assim! Deixa ele assim! Tadinho Alex! Resolvido o problema! Mas eu não vi diferença de quando ele tava normal pra quando ele tava assim! Mas se vocês viram também! Ele tá vendo chaves aí! Ah tá! Alex! Para o quarto! Vamos! Pera aí! Espera aí! É muito falante! Tá mais com muito xerém! Para o quarto Alex! Isso aqui vai ser bem útil! Pumzento! Sai daqui! Olha! Deixa você ver! Tchau! O que você vai ver? Por favor! Tchau! 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 E aí Tchau! Tchau! E aí E aí Por favor!